E aí, seguidores! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre pastilha de freio e a diferença de uma pastilha de alta qualidade. O cliente aqui optou por comprar uma pastilha Bosch QuietCast pro Nissan Versa dele. Estava uma pastilha Cobreck, né? A Cobreck, ela opta por não vir com anti-chill, já estava no final da vida útil. O cliente realmente reclamava muito de barulho de frenagem, tá? Mas claro que essa pastilha também estava no final de vida útil. Quando você compara com uma pastilha QuietCast, que tem uma massa superior, que é uma massa de alto poder de frenagem e conforto, placão anti-chill, graxas pra fazer a lubrificação e hardware, tá? Quando a gente fala pra sempre, quando você trocar a pastilha, você sempre optar por fazer a retífica do disco, é exatamente pra você ter esse assentamento perfeito, galera, entre massa e disco, paralelismo perfeito, certo? Fica a dica, entra aí no site da Alparts, até nos lá. Segue a gente, valeu!